Essa mulher é um problema sério, meu irmão, mas eu vou me bolar com ela, não tem jeito Gosto da putaria de me meter em problema Por vários contatinhos, o rei dos esquemas Aliança no dedo, também tenho namorada Mas pego a rapariga de beira de estrada Agora o que eu faço na real eu tô fudido Uma quer casar, a outra já tem marido Só me restou a que todo mundo pega A melhor de todas, prazer nunca me nega Ei, problema, problema Apaixonado numa puta, eu amo essa quenga Ei, problema, problema Vou tirar ela do puteiro e levar pra minha tenda Ei, problema, problema Apaixonado numa puta, eu amo essa quenga Ei, problema, problema Vou tirar ela do puteiro e levar pra minha tenda Gosto da putaria de me meter em problema Por vários contatinhos, o rei dos esquemas Aliança no dedo, também tenho namorada Mas pego a rapariga de beira de estrada Agora o que eu faço na real eu tô fudido Uma quer casar, a outra já tem marido Só me restou a que todo mundo pega A melhor de todas, prazer nunca me nega Ei, problema, problema Apaixonado numa puta, eu amo essa quenga Ei, problema, problema Vou tirar ela do puteiro e levar pra minha tenda Ei, problema, problema Apaixonado numa puta, eu amo essa quenga Ei, problema, problema Vou tirar ela do puteiro e levar pra minha tenda O filho do brega, papá Vem comigo comer água, né?